Agora, não existe uma tarefa mais nova, inclusive a própria reabilitação, garante a opinião pública do Congresso, do que assumir esses desafios. Vamos analisar esses 280 fundos. Vamos analisar isso ao longo de 100 meses, 8 meses, 1 ano. Mas como vamos fazer com esses 280 fundos? Sem fundos, nós vamos descontinuar e devolver esse dinheiro para o orçamento discricionário. Nós já temos bilhões de recursos discricionários para os deputados levarem para sua base legal.